Pantilão, salve na mão! Tendo o pé no chão! É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio Uma sambona puxando a alegria, a noite inteira animando a gente Arrasta a pé até raiar o dia, ou de carona num abraço quente Bebericando e molhando as palavras, pra refrescar a brasa do desejo A brincadeira pode me arrumar, se a moça é do chão, eu só peço o beijo É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio É bailão, é rodeio, festa de pião, também todo feio